Mas eles terminaram o Léo Santana e a Lauren Prota. Terminaram e voltaram várias vezes. Quando eles tinham voltado agora a última vez, foi comemorado pelo meio artístico em peso. Todo mundo na maior alegria, porque o cara é muito gente boa. Ela é muito legal, super trabalhadora, só faz bem pro cara. Aí eles foram pra Dubai, o cara pediu ela em casamento lá. Tudo organizado, assim, metade do esquema já feito, né? Imagina, o pedido já feito, eles têm uma história juntos. E aí acabou de sair essa notícia que eles terminaram. Inclusive, eu adoraria pedir pro meu diretor, se ele tiver mais alguma informação, pra já passar. Mas essa é uma notícia inesperada. É, exatamente, porque como você disse, existia aí uma torcida não só dos fãs do casal, né? Porque já existe fã-clube, assim como existe o Brumar, existia também os fãs, existem os fãs do casal Lauren Prota e Léo Santana. E aí a Simone, da dupla Simone e Simaria, na época também comemorou muito essa volta deles. E as outras vezes em que eles terminaram, a razão do término seria incompatibilidade de agenda, né? Porque o Léo viajava bastante, a Lorena também, não conseguiam se ver. E aí ficou inviável manter o relacionamento, né? Porque o relacionamento a gente precisa estar com a pessoa, se ver, enfim, se divertir. Dessa vez eu acho que não é isso. E aí eu não sei, é, a gente precisa descobrir o que que é. Porque pararam de se seguir já, pararam de seguir na rede social, ele não segue ela mais, ela não o segue também. Coisa, com certeza então, não é uma coisa tranquilinha. Até mesmo porque eles sabem o tamanho deles artisticamente, que são super figuras públicas, pra terem se separado. Gente, tô passada. Se tem um casal que eu acho que combina esses dois, todas as vezes em que eu tive a oportunidade de apresentar o Carnaval da Bahia, na hora que chegava já o trio dele, ela ali como se fizesse parte da banda, desde apoiando na maior energia, dançando pra caramba, quando não tava, todo mundo pergunta, cadê a Lore? Cadê a Lore? A menina é tipo, muito gente boa. E pouquíssimo tempo, deve ter o quê? Uns quatro meses que ele pediu ali em casamento? Seis meses no máximo? Não, não faz muito tempo, deve ter mais ou menos isso, se eu não me engano foi no começo do ano. E a última vez que eu vi a Lorena em prota, muito bem aliás, foi no casamento do Carlinhos Maia, dançando com a GK, né? Então aparentemente... O casamento do Carlinhos foi segunda? Foi na segunda, a festa foi na segunda dos padrinhos, o casamento foi na terça. E aí tinha um vídeo, inclusive, dela dançando com a GK, né? Bebendo, feliz, se divertindo. Eu acho que a gente não se atentou pra um detalhe, que a gente pode tentar ver. Vê pra gente, Jacira, se a gente acha nesses vídeos, se é a informação que no domingo, esse domingo, ou seja, antes do casamento do Carlinhos Maia e da festa dos padrinhos e tal, ela foi já no show do Luan Santana lá em Salvador, sem a aliança. Foi ao casamento do Carlinhos Maia sozinha, ele não foi lá, mas isso até então poderia ser agenda, gravação de comercial, mas... Sim, mas é justificável a gente também não se atentar, porque essa volta parecia ter sido pra valer, de fato. É, o pedido de casamento, os dois estavam noivos, existia aquela torcida, agora vai, de fato, isso foi dito por ele e por ela. E eles... Estou chocada. É, estamos chocados, realmente, porque era um casal que a gente chipava, que a gente apoiava sempre. E aí